Houve sindicatos que disseram, e disseram com estas palavras que eu vou dizer, nós somos sindicatos pela negociação e pela construção a par de formas de luta tradicionais. Houve sindicatos que afirmaram, nós somos sindicatos que acreditamos na negociação e estamos disponíveis para negociar. Houve outros sindicatos que disseram, nós vamos continuar com as greves, porque nem todas as reivindicações estão a ser cumpridas. Eu espero apenas que haja o bom senso de perceber que quando se está, e muito a sociedade portuguesa tem apelado às partes, ao governo e aos sindicatos, para ter nestas negociações dois princípios, boa fé e bom senso. E do nosso lado tem havido sempre boa fé negocial e há o bom senso de apresentar propostas, propostas concretas, propostas que melhoram a vida dos professores, obviamente tendo que priorizar e estabelecer prioridades. E portanto eu penso que esta boa fé com que temos estado, que é acompanhada, eu diria, na totalidade dos sindicatos também numa postura de boa fé, tem de haver agora também o bom senso de percebermos que o prejuízo que está a ser trazido à escola pública, aos alunos, não é compatível com recurso a formas extremadas de luta quando há um processo negocial de boa fé a decorrer.